É 50 centavos, ele está abastecendo com 50 centavos. E exigindo a nota fiscal, é, hoje tivemos uma carreata pacífica aqui em Murié, onde vários manifestantes, contra o preço da gasolina alta em nossa cidade, como este aí, e esses outros tantos que estiveram aí, fazendo esse protesto pacífico, todo mundo aí, a galerinha VIP, se reuniu para abastecer com 50 centavos de gasolina, exigindo a nota fiscal. É a união da galera de Murié. Fiquem com essas imagens aí, da carreata que nós fizemos aí na cidade. Fiquem com essas imagens aí. Fiquem com essa 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 imagens aí. E se inscrevam em nosso canal para vocês saberem das novidades. Fiquem com essa imagens aí.